Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre os eventos que vão estar chegando aí na quinta-feira dia 20 de julho, é uns eventos que me pegaram de surpresa na verdade, eu estava contando que fosse só ter a atualização de sistema na última semana do mês, mas o Asi surpreendeu todos nós aí e trouxe uma atualização de sistema logo na penúltima semana, mas vamos que vamos né, uma atualização bem legalzinha de sistema pelo menos, e vamos dar uma olhada aqui que tá vindo, vai estar chegando o baú dos Jinchuriki, esse é o primeiro baú dos Jinchurikis, tem alguns deles só, vai ter uma segunda versão desse baú mais pra frente que vai ter outros ninja, e eu vou tá, além de tá só falando das atualizações, eu vou tá mostrando pra vocês o que cada ninja do Jinchuriki faz, vou tá começando pelo Yagura aí, o Jinchuriki de três caudas, a esotérica dele é instantânea, isso é bem legal, legal, o Yagura ele consegue com essa esotérica, tá clonando um dos ninjas do oponente, e todas as as skills desse, desse clone né, exceto a esotérica, ele vai ter clonado, então se o, você clona um Iruka por exemplo, você vai tá dando o escudinho, os buff do Iruka pra todo o seu time, se tiver alguém que recebe esse buff lá, então isso é bem roubado, bem legal, porque se você tá clonando um ninja de campo aí, você clona um Darui por exemplo, ele vai tá trazendo um Darui pro seu time, e esse Darui vai tá montando um campo, então isso é bem roubado, isso vai trazer muita diversidade aí pras composições, a gente tá acostumado a usar bastante ninja de campo, bastante ninja de buff aí, o Yagura veio pra poder dar um basta nisso né, porque ele vai tá roubando esse, esses buff e essas coisas, nem só um ninja de buff né, imagina você roubar um Sasuke Suzano, que tá um monte de gente usando, um Itachi, então dá pra fazer bastante coisa com esse ninja aí, é o ninja que veio que, veio pra acabar com o meta atual, de buff, de campo, de quem tem maior refino ganha, né, então vai ser bem interessante usar o Yagura pra aparear um pouco as lutas, entendeu, então é um ninja que eu tô de olho aí, que vai ser bem usado, esse ninja aqui ele vai tá copiando, vai tá recebendo 45% dos atributos do Yagura, então não vai ser tão forte, entendeu, vai ser mais interessante utilizar ele, de uma forma estratégica, pra você copiar algum, algum buff pra você, algum campo que você tenha perdido, esse ninja que você vai tá clonando, não pode ser ressuscitado, e você só pode clonar um ninja por vez, então você não pode ter dois clones em campo, o ataque básico do Yagura, ele pode causar até 7 hits no inimigo, então vai dar pra ajudar a causar bastante combo alto aí, bastante hit alto pra ativar perseguições aí, que precisam disso, né, e pode tá causando também flutuação na hora que ele ataca. Ele tem duas passivas, a primeira passiva dele, ele persegue inimigos que tenham sofrido queda, e causa flutuação neles e selamento, então bem interessante aí pra poder causar um selamento, dar um status negativo no inimigo aí que a gente for atacar. A segunda perseguição dele, ele ativa quando você causar 10 hits no time inimigo, essa perseguição dá dano até 3 oponentes, com dano de água, causando aí 5 hits em cada, e a passiva dele, de Jin Shuriki, ele, antes de cada round da ação dele, né, em cada round, ele recupera um pouco de vida, baseado no ninjutsu dele, e recebe 20 pontos de chakra, e isso é bem interessante, né, porque ele vai ser um ninja que vai ser, vai se auto sustentar em chakra aí, vai ficar trazendo sempre chakra antes do ataque dele, então vai dar pra fazer umas composição bem louca com ele aí, que necessita de bastante chakra. O Yagora, ele é limitado do baú, então ele vai vir com 3 estrelas, diferente do baú que a gente tava abrindo do Edo Tensei lá, que tava vindo ninja de 2 estrelas, ele vem com 3 estrelas, ele vem com 3 estrelas, e por volta dos 120, 130 baús, ele vai tá vindo aí pra gente. Vamos pro próximo Jin Shuriki então? O próximo Jin Shuriki aqui é a 2 caudas, é a Yugito, a Yugito aí é o único ninja do baú que vai tá vindo com 2 estrelas, ela é um ninja limitado do baú, mas ela é bem facinho de pegar, não é tão difícil, ela vem com 2 estrelas aí então, pra poder tá recrutando ela. A Yugito, a esotérica dela, ela causa dano de fogo no time todo inimigo, e chamas em todos eles, então isso é bem roubado né, se você for ver, imagina aquela estratégia de Deidara igual antigamente que a gente usava pra poder tacar fogo na galera, então usar com a Yugito aí, ela é uma ninja aí que taca fogo em todo mundo, e o alvo que ela selecionava tá sofrendo voo, então dá pra iniciar a combo com ela também, isso é bem legal. O ataque básico dela lembra muito o ataque dos chamas, aquele que ele taca umas esferas e dá combo alto, então é o mesmo esqueminha. A perseguição dela, ela persegue 20 hits, então você tem que dar 20 batidas lá pra poder ativar a perseguição, ela ataca até 4 oponentes, e causa 5 hits em cada um deles, então é um ninja bem forte aí pra poder ativar combo alto né, ativar perseguições que precisam de combo alto. A passiva de Jinchuriki dela, do mesmo forma que funciona o dos outros, ela se cura, mas a diferença é que o dela pode ser ativado duas vezes no round, então se por acaso você usar alguma habilidade que faça ela atacar duas vezes, ela vai ativar essa passiva duas vezes, então isso é bem interessante. E ela tem uma segunda passiva que eu achei bem roubada, que ela pode ressuscitar depois de dois rounds, então lembra muito o Hidan Negão, o Orochimaru né, então isso é bem interessante mesmo, saber que ela pode ressuscitar com 30% da vida dela original, depois de dois turnos aí. A Yugito vai tá vindo no baú aí, você pode abrir os 10 primeiros e já tá vindo ela, ela é bem facinho de vir, mas infelizmente é duas estrelas como eu disse, então vai ter que ralar muito pra botar ela três estrelas, porque quando você pega ela repetido, só vem 10 fragmentos dela, então vai ser um ninja bem complicado de botar três estrelas aí, deixar ela usável né. O próximo ninja aí, o Killer Bissamehada, Killer Bissamehada que foi o que eu cantei a bola né, teve o evento que veio ele naquela roleta lá, de você ir comprando o fragmento dele, a cada tantos cupons que você investia, e eu cantei a bola, falei que o baú do Jinchuriki estaria vindo, depois que ele apareceu, e foi batata mano. Passou aí umas duas semanas do evento lá, o baú já saiu, o pessoal nem divulgou ele direito, já tá aí já pra, pra gente tá recrutando os ninja, então tem que ficar muito ligeiro mesmo, quando a Oasis vem com o ninjinha novo, vem querendo empurrar ninja diferente, que nem tem nos baús atuais, fica bem esperto com isso, bem veato com isso, porque a Oasis é ligeira, eles sempre tentam vender ninja, antes de sair o baú deles, e Killer Bissamehada foi a prova disso, eles tentaram empurrar esse ninja pra nós, comprar antes do baú, e ele é um ninja padrãozinho do baú, ele é um ninja limitado nele, mas é bem comum ficar tirando ele, ele vem com 60, 70 pergaminhos, então é bem tranquilo tirar o Killer Bissamehada, se bobear nos primeiros 60 que você for abrir aí, vai vir ele, e vou falar um pouco dele aí pra vocês, a esotérica do Killer Bissamehada, é uma armadura relâmpago, basicamente, ele dá 3 ataques básicos, no time inimigo, e as chances de dar crítico aumentam em 15% por um round, então é estilinho armadura relâmpago, você ativa e desce o sapeco no maluco, a diferença é que o ataque básico do Killer B, ele rouba a chakra, então deve dar pra roubar o chakra 3 vezes do cara, então isso é bem roubado, e ao mesmo tempo que rouba a chakra, o ataque básico dele, ele dá flutuação e selamento, então imagina você dando 3 ataques básicos aí, que vai roubar a chakra, vai dar selamento, e vai dar a flutuação, então isso é bem legal, é bem interessante aí pra aquelas comps de Blitz, que o pessoal tá utilizando, utilizar esse Killer B aí no primeiro turno também, a primeira passiva do Killer B, é que quanto maior o chakra que ele tiver, mais o mínimo do chakra que ele tem que ter, pra ficar efetivo, é 40, ele aumenta a chance de crítico dele, e a chance de acertar um combo né, de iniciar um combo, então quanto maior o chakra, mais chances de você dar um dano maior aí no cara, e começar um combo em cima dele, a passiva de Jin Shurik dele, e como a dos outros né, ele vai se curar, no começo do round, baseado no ninjutsu dele, e ele recebe imunidade, a status negativo, então isso é bem roubado né, é igual o Killer B atual, a perseguição dele, da mesma forma que o Killer B, que a gente tá acostumado aí, ele vai perseguir inimigos, que tenham sofrido queda, vai causar voo e paralisia, então a gente já tá acostumado, já com essa perseguição aí, é uma perseguição bem forte, acredito que desse baú, o Killer B Samerada, vai ser o menos utilizado, porque, com esses ninjas Jin Shurik, entrando em cena, o que mais vai bombar, vai ser o Killer B comum aí, das sete espadas, por ele trazer um buff, pra todos os Jin Shurik, entendeu, ele vai ser tipo um Iruka dos Jin Shurik, então acredito que esse Killer B Samerada, vai ficar um pouco apagado, por causa disso, mas quem sabe, dê pra fazer umas comp louca, com ele aí, como eu disse, como ele ataca três vezes, no primeiro round, dá pra dar uma brincada com ele, com aquelas comps, de bater infinito, tá ligado, então acredito, que ele não vai ser, tão esquecido assim, se o pessoal olhar, com carinho pra ele, eu acho que ele vai ser, bem utilizado aí, então vamos, pro último ninja, desse baú aí, a joia rara, do baú, o ninja, que todos falam, que é o melhor do baú, que quando viesse esse baú, seria o ninja mais cobiçado, mais almejado, e sem dúvida, ele é mesmo, ele vai ser o divisor de águas aí, ele que vai acabar com o meta atual, de, ganhei o campo, ganhei a luta, e esse ninja é o Roshi mano, o Roshi, ele vai tá vindo aí, ele é o último ninja do baú, que você vai conseguir pegar, ele vem por volta, dos 210, 220 selos, então, esse ninja aí, por causa da esotérica dele, na verdade, ele que vai acabar, com o meta atual, de que, coloquei o campo, ganhei a luta, tá ligado, então, ele vai mudar muita coisa, do que a gente sabe, do Naruto atualmente, então a galera, que começar a pegar ele aí, vai começar, a dar trabalho, pra quem ainda, tá preso na, no meta antigo, né, de, de buff de campo, então, vamos começar a ver, as skills dele aqui, a esotérica dele, então aí, ó, o oceano flamejante, ela é instantânea, então assim que você usa ela, ela já sai, ela destrói o campo, não importa de quem seja, e, e cria um plano, que é do, do Roshi ali, mas ali, o plano que ele cria, não buffa ninguém, é mais pra poder destruir, o plano atual ali, e, o dano, que ele causa, é de fogo e terra, até nove unidades, do time inimigo, então vai dar bastante dano, no time inimigo aí, muitos inimigos, vão tomar dano, e o alvo, que ele selecionar, vai estar sofrendo queda, o ataque básico dele, ele ataca o inimigo, que está na frente dele, causando, quatro hits, e tendo uma chance, de causar flutuação, a perseguição dele, é bem forte, mas o difícil, é ativar ela, porque ela demanda, 30 hits, ele ataca, quatro inimigos, com dano de fogo e terra, e faz com que, eles sofram chamas, então, é uma perseguição, bem forte, e bem roubada, a passiva dele, que é uma passiva, bem forte, ele, assim que ele toma, dano taijutsu, ele faz com que, o alvo, que atacou ele, sofra de chamas, então, ele ataca fogo, em todo mundo, que ataca ele, com taijutsu, e a defesa, e o ninjutsu dele, aumenta, então, lembra muito, uma sakura da vida, só que, ele causa chamas, e quem bate nele, né, então, isso é bem forte, bem roubado, a outra passiva dele, que é a passiva, de jinshuriki dele, ele, se cura, antes de, de cada ação, baseado no ninjutsu dele, e ele se torna, imune a todo status negativo, então, é uma passiva, bem forte, ainda mais ele, que é um ninja, que é utilizado, na linha de frente, ele geralmente, ele é o primeiro, ali na, na frente da composição, ele vai ser um ninja, que não vai tomar, status negativo, então, não pode ser selado, não pode sofrer imobilidade, então, isso é bem forte, bem roubado, ainda mais para um ninja, que destrói campo, então, vai ser difícil, interromper ele, vai ser difícil, parar ele, na hora que ele vier, destruir o campo, então, isso que é o forte dele, isso faz com que ele, se torne, o ninja mais cobiçado, aí, mais forte do baú, e se preparem, aí, então, que o roxo, tá chegando, a galera que for pegando ele, aí, espero que faça um bom uso dele, aí, porque ele é bem forte, ele se encaixa em muita composição, aí, ele é um ninja da terra, então, é um ninja que vai trazer o punho de pedra, a todo, toda a força, então, boa sorte, para quem for enfrentar um roxo, aí, que o bagulho vai ficar insano, esse ninja, aí, é muito forte, e, vamos continuar aqui com os eventos, né, já falei de todos os ninjas, o próximo evento que vai estar vindo, que é o lançamento do modo de jogo, Dimensão Paralela, isso daqui, eu já expliquei para vocês, em um outro vídeo, aí, como que vai funcionar esse sistema, volta a ressaltar, que não é igual a arena, o pessoal tem uma visão errada, aí, da dimensão paralela, acha que vai ser tipo arena, onde só refino conta, Dimensão Paralela, não é, é a força do cara mesmo, quem tiver mais FC vai ganhar, vai passar a rola em todo mundo, então, vai ser só para quem é cachudo mesmo, só para quem é forte, vai dar para ter uma noção, de quem que vai ganhar isso, lá naquele top ranking, que eu faço, então, se você quiser saber, como que vai ficar, vai ficar a dimensão paralela, é só olhar lá, eu vou deixar um link, para o meu vídeo, explicando como funciona, a dimensão paralela, na descrição, para vocês, aprenderem, como que funciona o sistema, como que funciona as temporadas, da dimensão paralela, os eventos que vão estar entrando, esses daqui, são uns eventinhos tabajara, tem alguns eventinhos, para cacher aqui também, o primeiro evento aqui, coleção de letras, é aquele evento bosta, lá que sempre entra, a gente pega o naruti, na hora de pegar o O, nunca vem, a gente junta 999, de T, 99U, 99R, aí quando vai, vai ver um, nunca vem um O, então é um evento bem bosta aí, para, para a gente estar, trocando por, por uns premiozinhos, bem fraquinhos, mas é melhor que nada, nesse daqui, é o único evento, é o evento free, que vai ter essa semana, mas mesmo sendo free aí, é um evento bem ruim, para estar, para estar tirando prêmios, porque, ele não ajuda em nada, na hora de vir, as letrinhas, tudo igualzinho, bonitinho, sempre falta uma letra, e você fica com muita letra, de uma aí, que você não, não quer mais pegar, e o negócio não para de vir, você consegue pegar, letra fazendo raid, em fase de, em qualquer fase, fase de elite, missão normalzinha, aí você consegue, pegar as letrinhas, mas é bem difícil, pegar as letras que você quer, e os premios, que vem neles, o único que presta, é o pergaminho de selamento, ainda mais que veio, o baú novo aí, recomendo trocar, no pergaminho de selamento, vai ser o mais cogitado, para se trocar, próximo evento, recrutamento limitado, esse recrutamento, aqui não especifica, em qual baú, vai ser, então ele vem, bem a calhar, na parte de, de evento, porque está vindo, junto com o baú, é triste, porque os premios, dele é bem zoado, bem bosta, que eu vou estar mostrando, até para vocês, aqui agora, no recrutamento, de 10, vai estar dando, um pergaminho de selamento, no recrutamento, de 30, vem 3, no recrutamento, de 50, vem 5, no recrutamento, de 100, vem 10, no de 200, vem 20, e no de 300, vem 30, então você vê, que é, é uma porcentagem, bem baixa, no retorno, dos pergaminho, aqui, então é bem, é bem zoado, na hora de resgatar, esse negócio, porque você precisa, resgatar muito, para poder tentar, ganhar uma compensação, bem fraquinha, bem baixa, se fosse, uns 300, para, para ganhar 50, eu acho que, já valeria, agora pegar, só 30 pergaminho de selamento, quando você abriu 300, mano, quem abriu 300, está cargando, para ganhar 30, entendeu, então, eu acho, bem zoado, um retorno, desse tipo, é um retorno, bem baixo, jogada da sorte, né, é um evento, que a gente sabia, que ia estar vindo, aí, é um evento, que todo mundo, espera, para poder, coletar o máximo, de, de refino, possível, para quando, chegar a benção, poder, estar gastando, lá na benção, o C fino, e veio, bem, veio padrãozinha, da, como da última vez, vem um ninja, e veio a magatamo, na última vez, veio aquele, aquela tartaruga, né, mas, quem sabe, a gente consiga, uma, porcentagem maior, nesse naruto, aqui, o que a gente está ligado, que vai vir, vai ser muito selamento, mano, então, quem está querendo, pegar selamento, aí, para poder abrir, no baú novo, essa é a roleta, essa roleta, aqui, tem que mudar o nome, para a roleta, dos selamentos, porque está vendo, pergaminho de invocação, e pergaminho de selamento, para porra, então, às vezes, você está contando, e vir três estrelas, não para de vir selamento, então, você fica muito puto, porque, às vezes, você quer, o parre fino, e o bagulho, não para de vir selamento, mas, é um evento, bem interessante, aí, é um dos melhores eventos, refino, e é agora, né, que a nova versão dele, aí, está vindo selamento, então, o melhor evento, para pegar selamento, aí, para o baú Jin Shuriki, vai ser esse, sem sombra de dúvida, o que mais temos aqui, gasta acumulado, né, o bagulho dos cashers, como é um evento, que o pessoal, geralmente, gasta bastante, por causa do, da roleta, muita gente, vai estar resgatando, esses prêmios, aqui, é um prêmio, não vou dizer, que é bom, entendeu, porque, a partir do, dos 10k, aqui, que você consegue, pegar alguma coisa, interessante, o de 5k, vem pacote de Hokage, mas, eu não acho interessante, pacote de Hokage, os Hokage, eu não acho, que são ninja, tão, tão forte, assim, tão, necessário, para alguém, tá, tá fazendo comp, de pvp, as coisas, eles são, ninjas, bem específico, para certos momentos, tirando o Hashirama, que a gente usa direto, no Makurama da vida, né, mas, é, a parte de 5k, para poder pegar, 20 fragmentos, de um, de um Hokage, eu acho, bem caro, bem zoado, as outras premiações, aqui, do 5k, se você for ver, a Magatama, de ataque, nível 5, e um pacote, de chakra laranja, chakra laranja, a gente pega, praticamente, direto, naquele bagulho, de portão, então, não prestam, o melhor é o vermelhinho, o problema, é que para poder pegar, um vermelhinho, um pacote de chakra, vermelho, aqui, vai sair muito caro, né, 10k de lingote, 20k de lingote, agora, não sei, qual que vai estar valendo, aqui, porque se você for ver, na imagem, está marcando, aqui, 15k de lingote, o último prêmio, e aqui, na escrita, está marcando 20, então, não dá para saber, quem que está errado, se é o estagiário, que escreveu, ou é o mano, que tirou a print, eu acho, eu, confio na imagem, mano, se na imagem, está 15, é 15, entendeu, a imagem, fala mais que mil palavras, como já dizia o ditado, então, acredito na imagem, eu acho que o prêmio máximo, é 15k, e, um outro prêmiozinho, legal, que eu achei, aqui, também, é o de 2k de lingote, mano, 2k de lingote, a gente sabe, que não é lá, essas coisas, ainda mais, para quem gosta, de, gastar nesse evento, para pegar, refino, e o 2k de lingote, vai estar dando, uma magatama arco-íris, nível 5, então, acho isso aqui, bem interessante, para os caras, que não gostam, de gastar tanto, aí, se chegar nos 2k, aqui, já está ótimo, a missão cumprida, você já está bem, na fita, porque você vai catar, uma magatama muito top, que é a magatama arco-íris, nível 5, aí, deixa eu ver, o que mais temos aqui, esse gasto de pedras, aqui, é bem zoado, eu não sei, quem que foi, o idiota, que inventou, esse evento, mano, porque, se você for ver, aqui, na compensação dele, isso aqui, é uma compensação, estilo aquela, da, de recrutamento, de ninja, só que de pedra, mas, se você for ver, a premiação dele, é absurda, cara, a primeira premiação, dele aqui, é até de boa, é 50 chaves da caverna, você ganha 10, isso aqui, é bem legal, você ganha 10 chaves, se você gastar 50, então, achei bem, bem legalzinha, a primeira aqui, mas, conforme você vai subindo, aqui, você vai vendo, a merda, que está, mano, o pé, que a oasa se meteu, olha aqui, pacote de consumo, de 200 chaves, 200 chaves, é chave para porra, mano, se você for ficar catando, do jardim, você vai ficar uma eternidade, juntando 200 chaves, para depois, na hora da compensação, você pegar só 23, mano, 200 chaves, para poder pegar 23, então, é tipo, a conta não bate, aqui, se eles botaram, 5 cilhas de polimento, só se for para enfiar na bunda, da oasis, essa porra, então, na lógica, na conta, na matemática básica, aqui, se o de 50, dá 10, porque o de 200, não pode dar 40, tá ligado, então, isso é bem zoado, é ridículo, isso, mano, o de 500, aqui, você vai abrir 500 chaves, da caverna, para ganhar 28 chaves, mano, que que eu vou fazer, com 28 chaves, se eu já abrir, a caralhada, de 500 chaves, velho, então, tipo, não tem cabimento, mano, a premiação, está toda desbalanceada, aqui, o bagulho, está todo cagado, 9 selos de polimento, 8 selos de proteção, só se for para enfiar na bunda, mesmo, então, você vê que o negócio, aqui, está bem, está, não sei o que dizer, mano, está muito zoado, a premiação, aqui, das chaves, tem alguma coisa de errado, acontecendo, a mil chaves, cara, mil chaves, é muita chave, mano, é, nenhuma arvrinha, só, que você tem na sua conta, você não consegue pegar mil chaves, velho, você precisa de uma floresta, inteira, para poder coletar, tanta chave, assim, para estar ganhando 30, velho, 30 chaves de compensação, mais uns premium bosta, então, é uma premiação, assim, discrepante, é um negócio, que não bate, uma conta que não bate, só a de 50 aqui, que realmente é interessante, se fosse algo, que resetava por dia, né, eu recomendava abrir por dia, só 50 chaves, para pegar as 10, porque, não, não, a conta não bate, mano, aqui, a conta aqui, não está fechando, ou o estagiário, escreveu errado, sei lá, está muito zoado, essa premiação, aqui, da chave da caverna, pode voltar para a mesa, aí, trabalhar ele de novo, que está bem zoado, a próxima, o último evento, aqui, que é um evento de recarga, eu já imaginava, que fosse vir, esse evento de recarga, aqui, que é, para mim, um dos melhores eventos, de recarga, aí, é, porque, se você for ver, o de caça níquel, ele é bom, para catar polimento, e, às vezes, você acaba, catando um ninjinha, ainda, igual o pessoal, catou bastante, Itachi, Suzano, mas, esse de recarga, aqui, é o melhor, na hora, de você, tentar pegar, um retorno, em cupom, um retorno, em quem sabe, em algum ninja, e, esse evento, aqui, é bem top, eu lembro, que, quando veio ele, pela última vez, eu consegui, bastante, 500 cupons, bastante, prêmio de 100 cupons, então, a melhor hora, para fazer a recarga, é agora, porque, a premiação dele, é bem boa, e, eu acredito, que, o rate dele, está legalzinho, mano, não está tão roubalheira, mas, não, quem sabe, se eu for rodar, alguma coisa, que eu grave, para vocês, mas, esse daqui, eu confio, esse daqui, eu sei, que, deve estar legal, a premiação dele, a porcentagem, a porcentagem, de premiação dele, deve estar bem legalzinho, então, acho que, é isso, para os eventos da semana, boa sorte, para quem for fazer recarga, e for gastar em alguma coisa, lembrando, que, isso daqui, é só a minha opinião, não é a verdade, não é o que vocês, devem, seguir a risca, tá ligado, é mais, para vocês, usarem como base, na hora, de gastar alguma coisa, de vocês, que eu sei, que lingote, não dá em árvore, só a chave da caverna, mas, chave da caverna, vocês estão ligados, que o bagulho ali, é insano, não vale a pena, é loucura, tentar, pegar alguma coisa, algum retorno, daquilo, mas, espero que vocês, tenham gostado, do vídeo, mais uma vez, é só a minha opinião, então, gastem com consciência, e lembra, que, pode estar vindo, eventos melhores, depois, então, se a galera, for gastar, às vezes, é melhor deixar, para o último dia, antes de vir, o próximo evento, para ver, para pesar bem, se gasta ou não, e, boa sorte, aí, para todo mundo, e, até o próximo vídeo, valeu, para quem assistiu,